Policiais penais da penitenciária Mata Grande apreenderam um drone e um pacote de substância esverdeada aparentando ser maconha. A apreensão aconteceu na terça-feira, dia 12, na cidade de Rondonópolis. O drone foi avistado pelo policial que estava na torre da penitenciária. Após localizá-lo, os demais agentes apreenderam o drone junto com celulares, a droga e chips.